Estamos de volta, são 6 horas e 24 minutos, agora a gente vai falar dos times do interior. O Castanhal apresentou hoje o atacante Leandro Cearense, um velho conhecido do futebol aqui, paraense, cearense que tem rodagem aí por Remo, Paissandu, e agora está lá no Castanhal, que é a cidade natal do Leandro Cearense. O Cearense estava jogando o campeonato A2 lá em São Paulo, pelo Água Santa, Água Santa, perdão, e agora ele chega lá pelo Japim para dar continuidade ao campeonato paraense. Reforçar ali aquele ataque do Castanhal, que não está dando muito certo, e ver se consegue aí ajudar o time lá de Castanhal para, pelo menos, não ser rebaixado do paraense. Agora a gente vai falar um pouquinho da lesão do Neymar, que uns dizem que precisa de cirurgia, outros dizem que não. O próprio técnico do PSG lá, no início da coletiva dele de hoje, ele disse que não precisaria de cirurgia, no entanto, no final, ele já disse que precisava. O médico da seleção está indo até a França para fazer a avaliação. O fato é que o Neymar vai ficar de fora dos dois amistosos que o Brasil vai fazer, vai ficar de fora desse jogo aí contra o Real, ele deve ficar aí uns dois, três meses parados. E a gente, como brasileiro, torce para que ele se recupere e esteja apto a atuar na seleção brasileira na Copa do Mundo desse ano, em junho. É isso aí. Então, vamos lá, dar continuidade aqui no paraense. Vamos de mais notícias dos times de Belém. Falar do Paysandu também que fez uma contratação. Já confirma aqui o nome do novo contratado do Papão. O Gordinho já jogou? É, vamos falar aí do... Walter, né? Foi uma grande expectativa. Oi? Oi, tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web e da Edmídia. Fazendo uma pequena participação aqui, porque justamente sobre esse assunto que tu vai te trocar agora, é que é a minha dúvida. A contratação feita pelo Paysandu foi tão falada em toda a cidade, que foi o do Valber, o Gordinho Walter. Ele já jogou? Ele já fez alguma participação? Já dá para a gente fazer alguma avaliação a respeito da participação dele, do desempenho dele no campo nesse último jogo? Olha, eu, Angelo, vou responder a tua pergunta. O Walter, ele ainda não está na melhor forma dele. E ele jogou, ele fez a estreia dele contra o Interporto, lá na Curuzu. entrou no segundo tempo, a torcida fica pedindo, né? Pedindo ele, o Paysandu já estava ganhando, logicamente. E aí a torcida pedindo e ele entrou. Mas assim, o Walter, ele é aquele jogador que é matador, né? Entra para fazer gols, a bola chega até ele, se ele tiver oportunidade, ele faz mesmo. Então, ele entrou naquele jogo contra o Interporto e no domingo contra o Castanhal, ele também entrou, mas já no segundo tempo, a vitória já estava consolidada e foi uma goleada, né? Eu acho que já estava de 3 a 0 quando ele entrou, mas ainda não marcou, ainda não fez o dele, ainda não deixou a marca dele. E ainda não está na melhor forma física, ainda não dá para jogar os 90 minutos. Vamos ver como é que ele vem. Eu acho que o dado, né? Está preparando aí toda a comissão técnica, preparador físico, nutricionista, todo mundo está trabalhando para que o Walter seja o grande nome do repá. No próximo dia 11 de março, né? Então, a expectativa aí é que ele venha com tudo para cima do Remo e, por outro lado, o Remo está se preparando lá, né? Com essa mudança de técnico aí, para ver como é que fica essa situação. Mas o Walter está entrando, está indo. Na verdade, o Walter vem para o Paissandu mais para a Série B, né? A contratação dele foi mais para a Série B. Acho que o paraense é só treinamento para ele, para ver se ele entra em forma, para que na Série B ele seja o titular absoluto aí do Paissandu. Muito bem, você respondeu aqui a pergunta. Eu queria aproveitar até para poder emendar uma outra pergunta, saber a sua opinião mesmo, a sua opinião enquanto profissional, né? Enquanto uma jornalista que está aí dia a dia fazendo a cobertura do nosso esporte, né? Do esporte profissional, do esporte amador. Eu queria saber, assim, de ti, como mulher que acompanha o futebol, como é que você percebe essa mudança estratégica dentro do comando do time do Clube do Remo? Essa mudança de técnico, na sua opinião, que está acompanhando de perto toda essa situação, tu achas que isso vai trazer grande diferença, grande mudança, avanço positivo para o Clube do Remo? Ou o problema do Clube do Remo é uma questão de elenco? É um time mesmo que precisa melhorar, precisa se fortalecer, precisa se concentrar mais? Ou mesmo se a questão é muito mais séria? Se é uma questão que envolve aí a diretoria, né? Uma questão que tem a ver com a gestão do clube, com a administração do clube? Então, tu achas que tem a ver um pouco de tudo isso? O técnico, a mudança de técnico, ela pode ser relevante ao ponto de mudar todo o quadro, a situação do Clube do Remo nesse distante? Ou a questão é do elenco mesmo, os jogadores que estão deixando a desejar? Qual a sua opinião? Olha, Ângelo, juntando em miúdos, é uma junção de tudo. Eu costumo dizer que o técnico, ele não entra em campo, né? O técnico é aquele que já diz o nome, né? O técnico, ele vai lá dar as coordenadas para o jogador e a gente sabe, né? Que jogador, esse elenco do Remo, ele foi formado todo pelo, praticamente todo pelo Neidamata, com o aval do Neidamata. Ele indicou os jogadores para o gerente de futebol e o que a diretoria achou que poderia trazer, foi, veio, né? Tanto que tem poucos jogadores da temporada passada. E a gente vê que tem jogadores assim que ainda não fizeram nada, pelo menos. O Geandro é um que, por mim, já teria ido. Vários outros que a gente, nem dá para citar assim, senão a gente toma aqui três horas de tempo para falar de todo mundo. O que eu penso é que o Givanildo, ele chega ao Clube do Remo com uma esperança para o torcedor. Por quê? O Neidamata, o Neidamata, os últimos trabalhos do Neid, que ele deu certo, ele pegou o time pronto e aí uma coisa é tu pegar o time pronto, outra coisa é tu montar o time. Ele pegou os outros times que ele comandou e deram certo, foram vitoriosos, já estava numa sequência boa e aí ele só fez dar andamento. Clube do Remo, não. Ele chega aqui, ele não conhece nada, não conhecia nada do Paraíso. Então, é muito difícil. A gente sabe que o Campeonato do Paraíso é um campeonato difícil. A locomoção de um lugar para o outro, os estádios são muito precários, é ruim de se trabalhar com isso. O próprio Mangueirão não é um estádio, um campo muito bom. No mais, a gente espera que, com a experiência do Givanando aqui no Pará, com os times que ele já comandou, o Remo e o Paissandu, com as vitórias que ele já teve aqui, ele possa dar uma boa sequência para o Remo e traga, a gente possa colher bons frutos com ele, né? Ele possa ir longe no Campeonato Paraense e quem sabe aí o acesso, o tão sonhado acesso, a Série B com o Clube do Remo, que é o que a torcida vem esperando. Porque, assim, a gente sabe que o Remo se mantém na Série C, né? Aí chega, é eliminado da competição e aí para em outubro. O Remo vem de consecutivos anos parando em outubro. E isso aí causa danos, né? Porque não está jogando, não está ganhando. E aí são salários atrasados, jogador que joga o time na justiça e essas coisas todas. Isso atrapalha o andamento do clube. E a gente sabe, né, que a diretoria também tem muita influência nisso. A diretoria do Remo é, ao meu ver, é um inimigo, em certas horas, para o clube. É isso. Nesse bloco, é isso que a gente tem a dizer. E eu, só para fechar aqui esse debate de Clube do Remo, de Gevanildo, eu espero que, como torcedora paraense, dos times paraense, né? Que a gente quer ver os times bem, tanto o Remo quanto o Paissandu, fazendo um bom, levando o nome do Pará aí para frente, que a gente sabe que o Remo, se não fosse essa torcida que tem, quem sabe seria uma tuna hoje em dia. Mas aí a gente deseja boa sorte ao Givanildo e que dê tudo certo aí para o Clube do Remo. Eu tenho duas sonoras aqui. E aí tu me queres colocar a sonora do Giandro e do Eliel. Aí tu apresenta, entendeu? A sonora e eu jogo. E vai ser uma sonora de bíblia. Aí eu vou... Deixa eu fechar aqui. Tem que fazer baroto aí para a gente? Vou fazer. Vou falar e vou ver se é desse jeito.